O Tribunal Internacional de Justiça decidiu que Israel deve tomar todas as medidas para impedir um genocídio em Gaza. Uma grande maioria do painel 17 juízes do Tribunal votou a favor de medidas urgentes que abrangem a maior parte do que a África do Sul pediu, com exceção de ordenar um cessar-fogo imediato. Nas primeiras reações, a África do Sul saudou uma vitória decisiva para o Estado de Direito Internacional. Do lado de Israel, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que o seu país vai continuar a defender-se, respeitando o direito internacional até que todos os reféns sejam devolvidos e Gaza deixe de ser uma ameaça para Israel.